Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada é o seguinte, hoje já estamos aqui na nossa segunda parte de Forza Horizon 3 e hoje eu vou comprar aqui o carro dos inscritos, sim, é o carro que vocês aí pediram galera, eu fiz uma votação nos comentários mesmo do primeiro episódio né, pra qual carro que a gente deveria pegar e o carro mais votado foi a BMW X6 galera, então vamos lá pegar ela, fazer as corridinhas com ela, antes de mais nada já peço pra você já deixar pra mim aí o seu like pra você não esquecer ao decorrer do vídeo e também gostaria de mandar um salve para uma inscrita né, no meu canal de lives galera, é a Lia Mara, salve salve Lia Mara, muito obrigado aí por se inscrever, tá ajudando o canal aí a crescer cada vez mais, pra quem não sabe eu faço lives todos os dias às 19 horas, é o primeiro link aqui na descrição, se você tem o Amazon Prime, Amazon Video, Prime Game, você consegue se tornar um membro né, um inscrito gratuitamente com essa assinatura, chega lá nas lives a partir das 19 horas que eu te ensino, te mostro como é que é e é nóis. Bom, então vamos lá rapaziada Beleza, beleza, agora cadê, eu quero saber, é de catar o carro mano, cadê a BMW Deixa eu ver se eu entrar aqui e vai aparecer o carro de novo, que eu não escolhi o carro galera, na hora que foi escolher o carro eu fechei o jogo e já era mano Ah, eu acho que eu vou ter que comprar o carro hein mano, eu não acredito Ah, eu já tenho um carro aqui já, o Spania GTA, eu já tenho um carro aqui já Beleza, mas cadê o carro pra mim comprar mano, concessionária tá fechada Será que bugou galera? Ah rapaziada, eu acho que bugou, não dá pra mim pegar o carro mano, mas a gente vai fazer essa rota desconhecida aqui ó, tem duas tá, vamos fazer uma delas aqui ó, vamos lá, bora Bom rapaziada, eu cheguei aqui na corrida tá, é uma corrida de cross country, mas eu tive que fazer uma mudança aí no Silvia galera Porque eu não consegui comprar a BMW, a concessionária não tá aberta e os carros não estão aparecendo mais pra mim comprar Tipo, escolher de graça lá os carros, sabe, aqueles quatro carros, não tá aparecendo mais, eu acho que bugou E eu fiquei, tipo, sem aqueles carros, entende? Então vamos fazer aqui, eu preparei esse Silvia aqui pra Rally, eu não sei se vai dar muito certo isso, mas vamos lá Vamos lá rapaziada, vamos ver se aqui vai dar certo Vamos ver se aqui vai dar certo, hein Eu acho que vai Eu fiz a customização certinha do carro Né, deixei bem ajustado Então eu acho que vai dar certo rapaziada, eu acho Coloquei as peças certas Só esse cara tá me segurando aqui, mano, deixa eu passar aqui Aí Meu Deus Ai, ai, segura, segura Preude, ele tá ruim, mano Preude, ele não ficou tão bom não Ah, mano, não capota não Não capota não, são três voltas, rapaziada Meu amigo Bora, bora São três voltas não, né, são duas voltas Ui Boa, boa, boa Boa Beleza, rapaziada, primeirão Estamos ficando sem faixas e sem medalhas de ouro, chefe Que tal receber só um tapinha nas costas? Ó, abrir o mapa Tá pedindo pra gente abrir o mapa Vamos abrir o mapa Beleza O que que tá pedindo aqui? Ah, apareceu mais um Drive Atar pra gente... Como é que fala? Pra gente recrutar ele, né Mas vamos fazer essa corrida aqui primeiro, galera Porque eu fiquei sem, galera BMW Poxa, eu falei pra vocês que eu ia comprar, mano E eu queria comprar, cara E eu fiquei sem Bom, vamos até essa corridinha aqui E depois a gente vem achar esse Drive Atar aqui, tá bom? Vamos lá Eu vou pular, tá, rapaziada Alguns caminhos Tipo, eu não vou fazer o caminho completo Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Quanto eu passeiando no mapa Entendeu? Então, vamos lá Bora lá Beleza, já estamos chegando já, rapaziada Já estamos chegando Bate ali atrás, mas beleza, né Beleza, vamos lá Vamos lá, rapaziada Aqui eu acho que vai dar muito mais de boa Muito mais certo, eu acho Eu acho Vamos ver Dá um sprintzão Ih, rapaz Quando o carro começa a voar assim Não é uma boa Não é uma boa quando o carro começa a voar desse jeito aí, não, mano Oi, oi, oi A frente dele tá muito levinha, mano Ai, Jesus, Jesus Eu deixei o carro mais alto possível justamente pra ele ficar pulando desse jeito Mas não dá, velho Não é um carro pra isso, né, mano Não é um carro pra isso, né, rapaziada Não é Ai, segura Beleza, estamos na frente Estamos na frente Só não capotar, velho Nessas corridas aqui eu tenho a famosa fama de capotar, né Você está ligado Quem assistiu é a série do Forza Horizon 1, Horizon 2 Principalmente Capotei muito nessas corridas de cross-country Vamos lá, vamos lá Não é capotar, não Confia, confia, chat Chat, ó Confia, galera Confia Estou até falando no chat A gente vai contar pra fazer um live Bora Ixi, essa parte aqui vai ser o ó Ai Caramba O carro quase para Vai, vai, sai da água Vai, sai da água Ei, boa A gente está bem na frente, hein, mano Epa Ui, não, não, não Dá pra ir por aqui Dá Ah, dá pra ir por... Ah, não, perdi o check Tinha um check ali atrás, ó Eu não vi ele Eu tenho que frear aqui, galera Caramba, mano Não queria usar o retroceder Isso aí, ó Tá vendo? Ele fica bem aqui escondidinho, mano Que feliz Boa, boa, boa Bora Caramba, hein Se não fosse por esse erro A corrida ia ser top Mas tá bom, tá bom Primeirão Chega de vencer, chefe Dá uma chance para os outros Brincadeira Continue assim Beleza Não apareceu mais nada, galera Esse é o meu problema, né Meu problema Esse que vai ser o meu problema Porque... Eu não sei, mano Se vai ter que fazer mais alguma coisa Proeza e descoberta Tem que descobrir essa proeza aqui, ó É a única coisa que está em segredo aqui É esse radar de duas estrelas Vamos fazer eles, mano Pra ver se eu passo pro level 3 Porque... Tá osso, mano Tá osso Vamos lá, bora Olá, Luiz A lista de metas do Horizon É onde nos tornamos um tanto existencialistas Se esse fosse seu último dia na Terra Imagine para onde você iria E o que faria lá Então, pegue o carro que eu deixei pra você E faça Não há de quê Porra, até o destino Vamos lá Bora Vambora Vambora, meu queridão Segura Vambora Tem tempo, mano Tem 4 minutos pra chegar até lá Vamos ver se eu consigo chegar Tomara que sim, né Queria cortar um caminho aqui Mas não sei se dá pra cortar Certinho, né Se eu vou bater em algum lugar ou não Aqui eu sei que dá Ai, ai Caramba Bati ainda, hein Bati ainda Mas beleza Vambora, vambora Vambora que dá Dá tempo ainda Eu acho, né Eu acho que dá tempo Caramba, mano Bati numa árvore Lindo alto Que caminho doido é esse, cara Que caminho doido, cara Bora, bora, bora Passa pra cá Olha a árvore Vambora, 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 vambora Caramba, vambora Boa, boa, boa Boa Já foi um minuto e meio Ah, não Eu tinha que passar por ali, velho Caramba Eu adivinhar que ia ter uma ponte, velho Aí tá me tirando mesmo, hein Vambora, vambora Caramba, mano Tá as gradinhas ali Que é dura Olha Quase Quase que para o carro, velho Oi, segura, segura, segura Pedra Bosta Vamos, vamos, vamos Será que tem como cortar o caminho aqui E ir reto? Eu acho que tem Mas é bem arriscado, né Mas vamos lá Beleza 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 Ah, moleque Não Não, velho Da ré, da ré Vai, vai, vai Desbuga, cara Desbuga Meu Deus, cara Deu tempo Fantástico Os eventos da lista de meta são ótimos para atrair os fãs E imagino que façam bem para a alma também É hora de irmos para além de Byron Bay Tem gente chegando do norte Do sul, do oeste Tem até gente atravessando o oceano para participar do Horizon Preciso que você defina o segundo local do festival Eu marquei alguns lugares possíveis Surfers Paradise Arranha-céus, vias públicas e corridas urbanas tensas E parece que as ondas também não são ruins Ou Outback Terra vermelha, céu azul Perfeito para corridas fora de estrada E cobras que te matam se você parar um segundo sequer É óbvio que eu vou em Surfers Paradise, né galera Vamos lá, bora Horizon Surfers Paradise Eu vou organizar tudo e começar a festa Pode ficar enrolando um pouco por aqui E aparecer lá mais tarde junto com as pessoas importantes Bom, rapaziada Vamos até lá, tá? Deixa eu pegar essa plaquinha aqui, ó Né? Aproveitar Tem que pegar esses quadrinhos de bônus Eu tenho o mapa do tesouro Então vai mostrar para mim toda a localização de tudo, tá galera? E vamos ver também se eu acho aqui, ó O Drive-Vatar, né? Porque a gente vai sair daqui Vamos ver se eu acho ele Opa, ó Subimos até de nível, tá galera? Vamos procurar aqui Esse Drive-Vatar, né? Vamos lá, vamos procurar ele Para a gente tentar recrutá-lo Galera, achei aqui, ó É um tal de Konichia Eu conheço esse cara, tá? Eu conheço esse cara Que é um parceiro nosso Que joga Forza Horizon 4 com a gente nas lives Vamos lá, bora Eu chamo ele de Cochinha É o Cochinha O famoso Cochinha Vamos lá É só ganhar dele, tá galera? E depois a gente vai lá para o nosso destino Segura, segura Eu vou quebrando tudo mesmo, galera Para fazer pontos de habilidade, tá? Vou pedir para nós ir para a praia logo Beleza Caramba, caramba O cara passou ali volado Chegamos Fechado Segundo piloto está contratado para o grid Boa Maravilha, galera Maravilha Agora sim, né? Vamos lá Para o nosso destino De 12KM, mano 12KM Vamos lá, bora Bom, rapaziada Estamos chegando, tá? É uma retona aqui agora sem fim E vambora, vambora, galera Vambora, estamos chegando Opa, bati Merda Merda Essa árvore dura, velho Horizon Surfers Paradise As pessoas podem ir direto da praia Para o palco e para a barreira de largada É uma obra de arte Mesmo isso sendo uma autocongratulação Eu estive dando uma olhada no festival Fazendo algumas amizades A maioria delas relacionada a carros Mas sabe como é Falando nisso Você está aqui para pegar outro carro, não é? Beleza, galera Agora a gente tem que escolher o carro aqui Senão a gente vai perder E eu vou fazer o seguinte Eu vou avisar vocês no Instagram Então me siga lá no meu Instagram Que é Eu vou colocar tipo uma votação lá Aí você escolhe o carro por lá E aí eu compro aqui o carro na hora Beleza? E eu vou pegar aqui, galera Um Dodge Charger RT, tá? Está gratuito E eu vou pegar, galera Do General Lee, tá? Beleza, eu não preciso customizar muita coisa Só a parte do motor, tá? Do General Lee A parte visual já é essa, tá? Não tem mais o que mexer Mas eu vou mexer aqui bem rapidinho Na parte do motor, galera Tem kit de carroceria, galera? Ah, é o Blower, rapaziada Não, o General Lee não tinha Blower, galera Então eu não vou colocar Blower, não, tá? Não vou colocar Blower Vamos colocar aqui Deixa eu ver Motor Vamos mexer aqui nele rapidinho, galera Rapidinho Dois mil anos depois Bom, já fiz aqui a configuração tudo certinho E agora vamos lá fazer a corrida Mandei nossas patrulhas procurar proezas e corridas na área do novo local do festival Não é só um paraíso para surfistas Aproveite bastante Eu sei que a tinta na nossa expansão de Byron ainda nem secou Mas podemos realmente levar o Horizon para mais fãs Se abrimos outro local de festival As patrulhas indicaram alguns pontos de interesse Eu os adicionei ao mapa Marquei agora uma rota até um deles Marcou a rota até um deles? Cadê a rota? Você não marcou rota nenhuma aqui, minha querida Você não marcou nenhuma rota aqui, não Mas beleza, vamos ver aqui Tem essa corridinha aqui Tem esse ponto aqui de proeza Mas vamos fazer essa aqui Que eu sei que é um circuito Uma corridinha de sprint Mas vamos fazer essa aqui primeiro E essa aqui deve ser um radar Vamos lá, bora Beleza, eu vou pegar a Hospital Records Beleza? E pegar a Horizon Pulse Fechado Vou assinar com a Horizon Pulse Diminuir o ritmo um pouquinho Beleza, galera Já vou colocar aqui na Hospital Records Ó, o Horizon Online já está disponível Ah, beleza A Horizon Online já está disponível Maravilha Depois eu vou naquele radar ali, tá, galera Eu só espero que no YouTube aqui não me dê merda Essa bandeira aqui do General Lee, mano Espero que não dê merda, mano Porque na moral, né Olá, Luiz Que legal que você e seus amigos Estejam curtindo as corridas que a gente bolou Mas este festival é o seu Nós é que recebemos ordens de você Então, vamos falar sobre o Projeto Horizon Vamos lá, rapaziada Bora Ó Ficou com a tonagemzinha boa, hein O carro tem Ficou com a tonagem boa aqui, rapaziada Ficou com a tonagem boa Opa, segura O cara aí na frente lá sumiu já Vamos pegar ele Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele Nossa, o carro do cara anda, hein, mano Ó, o Mustangão Aí, caramba Segura Nossa, mano O carro do cara empina, velho Na saída de curva Cê é louco, velho O carrinho ali empina, mano Eu não sei aonde eu posso É, tipo, bater, sabe Na árvore Eu não sei qual árvore que destrói aqui no jogo, mano Eu bati em algumas lá e ela não destruiu, mano Então eu fico meio assim Vambora, vambora A primeira volta já foi, mano São duas voltas só Bora, 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 bora Conseguimos passar ele na curva, mano Pra só manter Só manter, rapaziada Só manter, só manter Freia, carrinho Freia Pelo amor de Deus Freia Ai, caramba Segura, segura Ele tá na cola, velho Ele tá na cola Segura Maravilha 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 Boa, rapaziada Boa Maravilha Tá, tá Você venceu de novo Mas foi um esforço de equipe Meu e seu Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon Estou muito perto de conseguir autorização para a próxima etapa Só preciso mostrar para eles um número de audiência maior Consegue me ajudar com isso? Beleza Vamos ver o que tem aqui E aqui do lado é um radar Tá Opa Um novo recruta disponível para o seu grid Pode valer a pena trazê-lo para o seu grid Já, já eu vou lá Já, já eu vou lá Calma aí, viu Queira Calma aí Deixa eu fazer isso aqui do radar A gente vai lá e faz mais uma corridinha, galera Eu vou vir lá na frente, mano Aproveitei e vou até lá na frente, né Porque tem outra já ali Ali na frente Ai, merda Ali na frente tem outra Proezazinha Para a gente descobrir o que que é Então vamos até lá na frente, galera Eu acho que é um radar também Se eu não me engano é um radar também Tem uma plaquinha de XP ali Beleza Ah, é uma área de velocidade Hum, boa Aí, ó Beleza Maravilha Duas estrelas só, mas tá bom Duas estrelas só, mas tá bom O pessoal fica me atrapalhando, véi Nunca vi isso, cara Cadê? Cadê a plaquinha daqui? Cadê a plaquinha? Ué Olá, Luiz É isso Chega de fãs Terminamos Brincadeira Continue assim Nós continuaremos expandindo Ué, não entendi nada, véi Por que que ela me parou? Marca uma rota até o festival Ué O que que aconteceu, véi? Ué, o que que aconteceu? Não entendi Mas sumiu tudo, véi Tá bom, vamos lá Nossa, não entendi nada, galera Fiz só uma corrida só Eu queria pegar a placa Cadê a placa? Ah, aqui a placa Aqui, ó Aí, boa, boa Bora, bora Vamos lá, então Pediu pra gente ir até lá no festival Mano, esse comboio aqui tá enchendo o saco, hein, véi Esse comboio tá enchendo o saco Vou pegar a plaquinha de XP aqui na frente Cadê? Cadê? Não é aqui É lá na frente É aqui, ó Aqui Aí Aí, boa Agora sim, vamos lá, rapaziada Agora sim, vamos lá Vambora É só ir retão aqui Tá lá na frente Eu acho que não vai dar pra passar no radar Ou vai dar? É, eu acho que vai dar sim Pra passar no radar Aí vai ser bom Passar no radar Vou dar com bastante velocidade Se eu não bater, né Se eu não bater Aí Boa Mano, eu não entendi nada A gente chegou aqui de novo Foi como se fosse uma apresentação nova Tipo, eu não entendi, mano Eu não entendi Na verdade Eu não entendi, galera Eu não entendi mesmo, mano Mas beleza Apareceu aqui alguns carros Pra gente pegar Como Mercedes e BMW Eu vou pegar, galera Essa BMW M4 Coupé Eu acho ela muito bonita Também, se eu não me engano Tem um body kit pra colocar pra ela Então vamos pegar ela Custa 82 mil Tá na promoção Eu vou deixar ela nessa cor padrão mesmo Tá? E depois eu troco a cor dela Direitinho com vocês Faço uma tonagem bonitinha Então vamos lá Quando quiser se aventurar de novo Tem esses lugares aqui Pra dar uma olhada Beleza Abriram novos locais Ah, tá Beleza Eu achei que o jogo tava Mano, eu tava perdido E achei que o jogo tava mais perdido ainda, mano Mas beleza, né Tá bom Tá bom Maravilha Deixa eu ver aqui, galera Vamos marcar Essa corrida aqui, ó Vamos lá Mas, rapaziada Antes de eu ir lá, tá Eu vou finalizar o episódio de hoje No próximo a gente vai lá Fazer aquelas corridas Tenta passar aí Pra o próximo campeonato Fiquei meio perdido Com o episódio de hoje Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa pra mim aí o seu like Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos E ativa o sino E eu vou nessa Um grande abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau